Edgar, a gente hoje já está no lago pescando aí, amanhã é dia do trabalhador. Gostaria que você falasse como que foi o segredo e pegando esses cascudos aí. O segredo é que eu usei um conjuntinho da Marina Sport, juntamente com a varinha lubina, uma carretilha da Ventura, também Marina Sport, com garateia e chumbada, em uma linha multifilamento 0,27mm. Você pegou agora à tarde ou pela manhã? Esse daqui foi agora à tarde. Com certeza, então vai ficar o resto da tarde aí, amanhã com certeza também volta, né? Sim, aproveitar bem a pescaria, aproveitar amanhã também. Faz um convite para o pessoal vir pescar aqui. Pessoal, quem estiver assistindo, venha pescar aqui, tem bastante peixe, os cascudinhos saindo bem, então bem ativos os peixes, subindo bastante.